Olá, amigos do YouTube! Hoje eu vou receber para vocês a primeira caçada semanal da atualização de Singapura do Subway Surfers, na qual temos que coletar 20 orquídeas para ganhar 20 pranchas. Vamos lá então para o gameplay aqui com essa personagem linda da atualização e também vou utilizar a melhor prancha do Subway Surfers com poder. Quem não viu, dá uma olhada lá no vídeo que eu fiz sobre essa prancha, eu expliquei o porquê que eu considero ela a melhor prancha do jogo, mas um dos motivos é bem óbvio, né? Hoje eu estou utilizando ela aqui para completar a caçada semanal. É uma caçada semanal ok, né? É uma caçada semanal que eu dou nota 7 para ela, pois a gente tem que coletar a quantidade de itens, é a quantidade de recompensas e pranchas, são sempre muito bem-vindas. Não tanto quanto chaves, mas são bem-vindas sim, né? Ajuda a galera aí sempre. Como de costume, deixa no campo dos comentários qual sua nota para essa primeira caçada semanal da atualização de Singapura, tá? Quero saber qual nota que vocês dão. Eu dou nota 7. Capricha aí, pensa aí que nota que você acha que vale essa caçada semanal que acabei de completar. Weekly Hunt Complete, como vocês viram ali em cima. Mas vamos continuar um pouquinho, né? Não vamos encerrar o gameplay por agora, não. E vamos que vamos ver aqui mais um pouco desse cenário lindo. Estou amando essa atualização, principalmente por causa da personagem. Espero que vocês estejam curtindo também os gameplays que eu estou trazendo dessa atualização. Eu estou focando em fazer mais vídeos ainda de Subway Surfers com frequência no canal, pois vocês têm apoiado bastante os vídeos do jogo. Então não esqueça de continuar apoiando. Vai agora embaixo do vídeo e clica no joinha, tá? Aproveita também e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Manda esse vídeo aqui para o amigo seu assistir via WhatsApp, ou compartilha no seu Facebook. Agradeço muito se você puder fazer isso. Eu tenho continuado muito fortemente com os vídeos de Subway Surfers graças ao apoio de vocês. Então não esquece mesmo de deixar o seu apoio compartilhando esse vídeo. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais também para você não perder as novidades aí do que eu ando falando para a galera. Não perder os vídeos também, você é notificado por mais um lugar. Me acompanhe, tem Twitter, Instagram e Facebook do canal aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você é novo por aqui e não é inscrito no canal, muito bem-vindo. Clique no botãozinho vermelho inscrever-se para você não perder os próximos vídeos. Todo dia tem vídeo novo aqui para vocês. E galera, uma outra curiosidade sobre Singapura que eu estava lendo, tá? Que lembra que eu falei para vocês algumas coisinhas lá, que lá é o nono país, né? O maior IDH do mundo, ou seja, é ótimo para se viver lá. E eu vi uma manchete de uma notícia, um titulozinho, né? De uma notícia aí na internet, eu não cheguei a abrir, mas falando que é o lugar que mais tem ricos no mundo. Uma coisa assim, cara. Caraca, que país top, hein? Estava vendo lá que a esmagadora maioria da população vive muito bem. Vive assim como se fosse rico mesmo. Caraca, hein? Sonho de vida agora. E ir para Singapura, velho. Nossa! Que país top pelo pouco que eu estava vendo ali de informações. Vou até pesquisar mais porque eu estou bem curioso sobre o país, viu? Talvez nas próximos vídeos aí da atualização, de caçada semanal e tal, eu traga mais alguma informaçãozinha para vocês de curiosidade sobre Singapura. Eu estava vendo que a moeda que eles utilizam é o dólar, só que é um dólar de Singapura, tá? Para quem não sabe, não existe só o dólar dos Estados Unidos, existe dólar canadense, dólar, se eu não me engano, australiano também, e também tem outros dólares mais bizarros, tipo o de Singapura. Se eu não me engano, até na África, tinha alguns lugares lá no continente africano, alguns países que utilizavam o dólar tal. Só que não é porque é dólar que tem a ver com os Estados Unidos, tá bom? É simplesmente dólar alguma coisa. É a mesma coisa que eu se inventar aqui a moeda, o marcelanês aqui, sabe? Eu inventei uma moeda, mas beleza, não quer dizer que é uma moeda boa, tá? Então, Singapura tem a sua própria moeda, que é o dólar de Singapura, pelo que eu vi lá no Wikipedia. Bem interessante, então, aí, mais uma curiosidadezinha sobre Singapura. Bem legal mesmo o país, pelo pouco que eu estou vendo ali, cara, nossa, top mesmo. E eu vi que é o melhor país que tem o melhor IDH na Ásia, tá? Ganha até do Japão, cara. Olha só o Japão, que é um país muito bem desenvolvido, né, e tal, um país muito bom. Ganha de lá. Ganha, eu acho que, da Coreia do Sul. Então, agora que eu estava parando para pensar aqui, caraca, sério mesmo? Porque a Coreia do Sul é top, né? Velhinho, então ganha da Coreia do Sul de IDH. Bom, se bem que a Coreia do Sul, não sei se o IDH é tão bom, só sei que lá é bom a questão de tecnologia, né? É o país mais evoluído tecnologicamente do mundo. Pois bem, vamos bater aqui, então? Chega de falar tanta curiosidade. Vamos bater aqui e vamos coletar a nossa recompensa. Vamos abrir a Misture Box. Opa, uma chave? Vamos usar Double Up aqui. Double Up utilizado e olha só, duas chaves. E agora o nosso Hunt Prize. As 20 pranchas. Muito bem-vindo às notas 7 para a caçada semanal. Não esqueça, deixa a sua nota aí no campo dos comentários e compartilha esse vídeo aqui, hein? Tô de olho se você tá fazendo essas coisas. Olha a nossa personagem linda ali dançando. Pois bem, galera, é isso que eu mostrei aqui para vocês. Espero que vocês tenham curtido este gameplay. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!